12h15 da tarde, quarta-feira, a gente tá saindo aqui de cidade de Pelotas, não consegui mecânico pra arrumar o câmbio Então a gente vai na fé mesmo, e Jesus toma conta de tudo, vamos fazer uma última pregação aí na cidade A liga que ama agora pelo último dia, a condenação dos juízes tirais O que adianta a tristeza, cria muita fama, e aos olhos que vençam jogados na arma Hebreus! 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 Está ordenado ao homem morrer uma vez. Depois segue-se o juízo. Não tem reencarnação nem purgatório. Arrependemos em crer no evangelho. Os que crerem formatizados serão salvos. Os que não crer já estão condenados. E o evangelho vai salvar vocês. Deus não vai ter tolerância religiosa no dia do juízo. A Bíblia diz que o homem precisa se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Deixar de ser ladrão. Deixar de ser mentiroso. Deixar de ser bandido. E se converter a Deus. Depois da morte segue-se o juízo. Vai passar a vida eterna no inferno. Quem é manjar aparecida não vai salvar vocês do lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz que quem não tiver o nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Deixa o homossexualismo. Deixa a prostituição. O juízo de Deus está vindo, Pelotas. Vocês estão pensando que Deus está de brincadeira? Deus nunca brincou. Deus destruiu o mundo antigo de Noé. Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus vai destruir a cidade de Pelotas também. Deixa a prostituição. Deixa a macumba. Deixa a feitiçaria. Deixa o homossexualismo. O juízo está vindo, Pelotas. E o grande do sul se arrependam dos seus pecados. Se convertam. A Bíblia diz que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Depois da morte segue-se o juízo. Quem não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado, jogado no lago de fogo e enxofre. A segunda morte. Leia a Bíblia. Não vai ter tolerância religiosa não. Se é papo furado de rede globo. A ONU não manda na Bíblia. A ONU não manda em Deus. O governo da terra não manda em Deus. O Salmo número 2 diz que Deus vai rir das nações. As nações fazem lei contra Deus e contra Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que Deus vai zombar de todos esses governantes. Deus vai zombar porque está chegando o dia. Está chegando o dia da ira do cordeiro. O dia do acerto de contas. Vocês estão pensando que Jesus é travesti? Vocês vão cair do cavalo. Vocês vão pular carnaval lá no inferno. Mas ninguém vai zombar da cara de Jesus Cristo não. Vocês vão pagar caro. Vão pagar caro por rejeitar Jesus Cristo e ir atrás de umbanda, quimbanda, candomblé, macumba, feitiçaria. Vão pagar caro por ir atrás de catolicismo romano e não acreditar no sangue de Jesus Cristo. O unigênito filho de Deus. Depois da morte segue-se o juízo. Se arrependa a cidade da feitiçaria. Se arrependa a cidade da prostituição. Eu também tenho buzina. Se arrependam. Lago de fogo enxofre. Quem não tiver o nome escrito no livro da vida. A Bíblia A Bíblia Se arrependa E a sunicamente great ismore o o Sr. Nunca E o A alta dor de seu nome Se o teu pecado só te consome Fazendo o que faz diante de Deus E adianta ver tudo o que tu conferece De tudo o que vem de um dia perece E ainda me espero e te vou lançar A Bíblia diz, Apocalipse 21, 8 Ficarão de fora os ladrões Ficarão de fora os feiticeiros Os mentirosos Todo aquele que ama e comete a mentira Jesus é o único mediador entre Deus e o homem Depois da morte, segue-se o juízo O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro Se ele perder sua alma Ficarão de fora os bêbados, os maconheiros Os feiticeiros, os idólatras Todo aquele que ama e comete a mentira Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho vai se dobrar Toda língua vai confessar Acordem enquanto Deus está dando oportunidade para vocês Choveu fogo em chofre sobre Sodoma e Gomorra A Bíblia diz que cinco cidades Todos eram gays Desde a criança até o velho E eu tenho que pregar essa senhora Não tem que ouvir, eu tenho que pregar Quem quer, quem quer vai ouvir Quem quer ouçam, quer deixem de ouvir Um dia saberão que Deus Mandou um profeta no meio deles Se eu tivesse uma arma, ela tirava Ela falou que se tivesse uma arma Não A mulher ficou possessa ali Misericórdia É, essa Kombi faz uma falta Ah, se eu tivesse rodado esses ricos Essa Kombi aqui Eles não iam suportar Se arrependam Deixem a prostituição, a idolatria, a feitiçaria Jesus virá como ladrão de noite Jesus está voltando Vai pegar o mundo de surpresa Mateus capítulo 24 Ele virá como ladrão de noite E a manjá aparecida não vai salvar vocês do inferno Jesus Cristo é o único mediador Ele virá como ladrão de noite Jesus virá como ladrão de noite Ele virá como ladrão de noite E o único mal Agora não adianta a pressão De uma mania criada Agora tem um mundo de milha A condenação do juízo final O que adianta a riqueza, cria muita fama Se aos olhos de Deus sai jogado na lama Rescrito ao ventre, não enxerga a luz O que adianta a alta posição do homem E o teu pecado Depois da morte, segue seu juízo Se arrependam, deixem a feitiçaria, a idolatria, a prostituição Essa música é muito legal Essa música é muito legal É pra estourar o timpã nessa bolsininha Vou botar a grande Jesus Cristo vai voltar Aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida Vai ser lançado no lago de fogo Leia a Bíblia Jesus é o único mediador entre Deus e o homem Amém 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 Jesus vai voltar em breve. Vai pegar esse mundo de surpresa. Glória. Glória. Jesus voltará em breve. Sai da feitiçaria. Deixa a macumba. Os feiticeiros não vão herdar o reino dos céus. O citóletas, os feiticeiros, o seloranzado, o lago de fome e o chofre. Se arrependam. Jesus vai voltar. Compadre. É para dançar não. É para chorar. Jesus Cristo vai voltar. Se arrependam, raça de víboras. Deixa a feitiçaria. Quem não tiver o nome escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e chofre. A segunda morte. Deixa a prostituição. Deixa o homossexualismo. Deixa a cachaça. Deixa as drogas. Jesus voltará como ladrão de noite. O mundo antigo de Noé foi destruído. Sodoma e Gomorra foi destruído. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Teve Informationen. Que som. Se arrependam, se convendam, Jesus voltará Desculpe em mim, não tenho nada para o seu viver Estou cumprindo o ordem e o meu dever A pura verdade a todos falar Vou fazer essa introvisão um pouco para fora Arrependemos e crê no evangelho, Jesus voltará Como ladrão de noite, deixa a feitiçaria Se arrependam, deixa o homossexualismo O inferno é real Vai ser jogado no inferno quem não tiver o nome escrito no livro da vida O inferno é real Aos da condição do homem O meu pecado só de emoção Fazer o que está diante de Deus E a minha casa é o seu corpo Se arrependam, deixa a feitiçaria Deixa o homossexualismo, se arrependam, Rio Grande do Sul Se arrependam, Pelotas O juízo está vindo para vocês Deus é o justo juiz Salário do pecado é a morte É abominação o homem deitar na cama contra o homem É abominação o homem adorar a imagem e a escritura O caminho da vida O caminho da verdade a vida O caminho cai ao céu Antique este vestida Aceita a luz e sempre obedecer O caminho é firma que tem dois sanguinhos eternos O que leva ao céu O corpo só o inferno O mundo de chino nunca O caminho da vida Se arrependam, se convertam! Deixe a mentira! Os mentirosos irão para o inferno! Deixe a feitiçaria! Os idólatas, os feiticeiros, serão lançados do inferno, diz a Bíblia! Agora tem o mundo do dia, a condenação do livro final! O que adianta a riqueza, que há muita fama, e aos olhos de Deus sai jogado na lama, esse lindo homem que não chega a luz! O que adianta a alta condição do homem, que o teu pecado só te consome, fazendo-se paz diante de Deus? O que adianta a riqueza, que há muita fama, e aos olhos de Deus? O que adianta a riqueza, que há muita fama, e aos olhos de Deus? Não terás jamais, ou a oportunidade, para que salva o mar! O que adianta a riqueza, que há muita fama, e aos olhos de Deus? O que adianta a riqueza, que há muita fama, e aos olhos de Deus... Sai da Babilônia! Jesus Cristo vai voltar! Aparecida não pode salvar ninguém! É Luterana! Misericórdia, parecia católica! Mas é Babilônia do mesmo jeito! Não está pregando nada essa Luterana! Os membros daí frequentam a Umbanda! Quem está pregando aí? Não está pregando nada! Não está pregando nada! Não está pregando nada! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não preguei esse dia porque eu fiquei com dor no rim Domingo, segunda, terça Dor na coluna, dor no rim Esse dia não deu nem pra pregar Não vou entrar na luta espiritual Não vou ter desculpa Uma mais alta, mas não vai subir A alta aí a conselha Então o rei dos céus será semelhante a dez virgens que Tomando as suas mãos da saída, o meu Deus Jesus voltará em breve, vai pegar esse mundo de surpresa, deixa a prostituição, deixa o homossexualismo, deixa a macumba, a feitiçaria, se arrependam, se conventam Cidade da Etnias, está escrito ali, Jesus Cristo voltará em breve Cadeu BR-116 Pensar na BR aqui embaixo, sai lá em Fortaleza, daqui a pouquinho ele está em Fortaleza Glória São Lourenço do Sul, 51 quilômetros Hoje não dá para chegar em Fortaleza, vamos ver até onde vai Beep, Beep Beep Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jesus voltará em breve. Se arrependa dessa feitiçaria, desse homossexualismo. Vamos lá. 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 Vamos lá.